No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre um caso que, cara, sinceramente não deveria ter acontecido, né? Mais um caso, velho. Tá sendo só derrota, velho, esses últimos vídeos. Eu não sei o que acontece, mano, se é uma macumba, o que aconteceu no Grêmio? Mas é só coisa ruim que tá acontecendo. Primeiro no Grenal, depois na derrota agora pro Mirasol na Copa do Brasil e agora mais esse caso aí do Tchurim, que sim, a gente tem que falar sobre isso, porque não é fofoca, não. Isso aí é um caso sério, um caso gravíssimo, que afeta não somente a vida do jogador, mas também ao Grêmio. Afeta sim o Grêmio. Então, gurizada, antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Com ele, vocês ficam ligados sobre qualquer notícia de futebol do mundo e também as tabelas aí de qualquer campeonato. Então, baixe aí tanto pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou pelo link na descrição, que é tanto pra Android como também pra iOS e o iPhone, né? Então, baixe aí e ajuda aqui o canal também. Gurizada, vamos lá então. Tchurim, né? Caso Tchurim estourou muito ontem isso aí, velho. Uma... Cara, não dá nem pra acreditar no que eu tô falando pra vocês, no que eu vou dizer pra quem não sabe o que aconteceu. O Tchurim, mano, que já não joga o ovo no Grêmio, né? Não joga nada. Não anda jogando nada. Ainda o cara se envolve com uma mulher. Há quem diga que é garota de programa, há quem diga que não. Eu não sei o que que ela é. Eu sei que ele se envolveu, entrou em contato com ela. Porém, tem coisa a mais, tá? Do que já foi divulgado de informação que eu tenho aqui. Mas, enfim, vamos continuar. Se envolveu com essa mulher, sabendo que o Tchurim já tem, né? Um relacionamento, já tem filho. E ele acabou se envolvendo com essa mulher. Amadorismo demais, né? Sem caráter... Cara, é... Não consigo nem falar mais, né? Sobre o que eu acho do Tchurim depois disso. Mas, enfim... O Tchurim, cara, além de ser suspenso pelo Grêmio, né? Além de ser suspenso pelo Grêmio, com uma nota do próprio Grêmio, que foi o seguinte. O Grêmio Futebol Porto Alegrense informa que tomou conhecimento dos fatos ocorridos na madrugada da última quarta-feira, após o jogo, contra o Mirassol, envolvendo o atleta Diego Tchurim. Ademais, o clube informa que, após deliberação entre a direção e o jogador, o atleta foi punido com 15 dias de suspensão das atividades. Além disso, tá, gurizada? Eu tenho uma outra informação aqui que não foi passada ainda pra ninguém, tá? A outra informação é de que ele vai ter o seu salário reduzido. Não é somente a suspensão, não é férias, como estão falando. Ele vai ter perda financeira, né? Então ele vai ter o seu salário reduzido. Deixa eu até pegar aqui a palavra, né, certinha aqui do que aconteceu. Ó. Ele vai ter o seu salário diminuído, proporcional aí, aos dias aí da suspensão imposta pela direção. Então, gurizada, não vai ser apenas férias, como estão falando. Ah, o cara vai ficar de boas e vai estar recebendo o seu salário em dia. Não, ele vai ter o seu salário, sim, reduzido proporcionalmente aí, por esses dias aí que vai ficar afastado. E após esses 15 dias, não se sabe o que vai acontecer. Se vai ter recessão de contrato, se de fato ele vai procurar outro clube. É 15 dias pra dar um tempo, né, pra ver o que vai acontecer. Eu enxergo dessa forma. Então, não é férias, não. O Tchurin deu muito ruim pra ele, tá? Inclusive, o pessoal tá até zoando na internet. Que o Tchurin agora vai ter que aguentar a sua própria mulher, né? Vai ser como um castigo, porque agora ele vai ter que ficar aí em casa, ali, com a sua própria mulher. Onde, cara, vai ser... Claro, não sei o que vai acontecer com o relacionamento dele. Se vai continuar, se a mulher dele vai, de fato, terminar com ele. O que vai acontecer, cara, isso aí pouco nos importa, né? Mas o Tchurin vai ter aí o seu castigo, então. Porque ele não vai receber o seu salário inteiro. Vai ter essa suspensão. Ficou queimado não só na torcida do Grêmio, né? Não só aqui no Sul. Mas ficou queimado até por boa parte do Brasil, né? E, quiçá, até em outros países. Porque foi um caso que deu uma boa de uma repercussão. E além, cara, além desse caso aí que foi explanado, tenho informações de que ele já tentou com outras pessoas. Inclusive torcedoras do Grêmio. Aconteceu, cara. Sim. Cara, eu tenho informação de quem não aceitou, né? Obviamente. E que, cara, ele tenta. Ele faz perfil fake. É uma coisa absurda, velho. É uma coisa absurda. O que vem acontecendo aí. E, cara, agora tá aí, né? Saiu com vídeo. A moça que fez essa denúncia fez vídeo do Tchurin no hotel. Inclusive tirou onda chamando ele de ruim. Ruim na cama e ruim no jogo, né? Ruim como jogador. É inacreditável, né, cara? Essas coisas que acontecem dentro do Grêmio. É óbvio que não só no Grêmio acontece isso. A gente sabe que tem muitos casos que acontecem pelo Brasil e no mundo, né? De jogadores, por se acharem poderosos, que são ricos e são jogadores, podem sair fazendo essas algazarras aí com qualquer umar. Qualquer pessoa. Beleza, gurizada? O vídeo é esse. Foi pra dizer que o Tchurin, sim, vai ser penalizado, tá, gurizada? Não fiquem achando que é só umas férias e... Que, ah, o cara vai estar recebendo e vai estar parado. Não. Ele vai ser penalizado, sim. E vamos trazer mais uma informação, né, gurizada? Sobre o Grenal. Que anteriormente tinha sido marcado para as 19 horas. E nessa reunião que ocorreu, hoje, o clássico aí vai começar, então, foi definido, que vai começar às 21 horas, na quarta-feira, dia 9, no Beira-Rio, tá? O Grenal 435, então, foi remarcado para a quarta-feira, dia 9, no Beira-Rio, às 9 horas da noite. Antes ia ser às 7 horas, né? E, além disso, né, gurizada? Amanhã, na sexta-feira, vai sair aí todas as informações para nós gremistas, principalmente. Sobre deslocamento, horário para chegada, saída, tudo mais, para quem for aí ao jogo. Beleza? Se sair cedo aí essas informações, eu conseguir trazer para vocês, eu trago aí em vídeo. Ou, então, eu tento compartilhar aí a informação no meu Twitter. Beleza, gurizada? Não se esqueçam, hoje teve Papo Copeiro, episódio com César Cidade Dias. Eu espero que vocês acompanhem lá. Vou deixar o link fixado nos comentários. Então, depois de tu baixar o ano do futebol, vai lá e assiste e te inscreve no Papo Copeiro. Pode até comentar, ó. Vim pelo último vídeo do Noteg. Vim pelo último vídeo do Noteg. Eu vou agradecer demais, mano. É um papo que a gente teve com César Cidade Dias. Tive bastante assunto interessante lá. Ficou bem da hora, então eu espero que vocês acompanhem. Beleza? Gurizada no Mais é isso. Um forte abraço. Deixa o like. Te inscreve no canal, tanto aqui como no Papo Copeiro. Um abração para vocês. Tamo junto. Fui! Tchau, 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 tchau.